Bom dia, queridos. Hoje é dia 26 de janeiro e a gente saiu ali do Jango, onde a gente estava na casa da minha cunhada, desde o dia 14, chegamos lá no dia 14, sábado, e saímos da casa da tia Keila e seguimos retornando para o Rio, saímos de lá umas 6 horas mais ou menos. A gente está aqui acompanhando pelo GPS que tem um trajeto interditado na BR-101, a gente vai acompanhar a BC, a gente está interditado, ainda não sabemos o que é, e o GPS está dando para a gente o retorno pela BR-116. A gente está aqui na nossa região de Recife, a gente vai tentar bem com o Rio, a maior trajeto, se tiver de dia, claro, a gente está aqui com a noite, e a gente vai acompanhar com a gente aí, esse nosso retorno até o Rio de Janeiro, até a nossa casa na Chaleza. Diz Recife, ao Rio de Janeiro, na nossa casa, são mais ou menos 2.304 quilômetros, que dão um total de um dia e 11 horas. Sempre optamos em viajar pela BR-101, por conta da situação das estradas, que ela é sempre melhor que a BR-116, e por conta dos postos de GNV. Mas, na verdade, este vídeo de retorno para o Rio foi produzido e foi desenvolvido para alertar a todos os viajantes que amam viajar de carro, assim como nós, aos que trabalham por essas estradas a fundo do Brasil, dos perigos que estamos correndo. Nossas rodovias tão importantes estão em estados caóticos, onde um pedaço de uma via desabam e os governantes e autoridades não tomam nenhuma providência necessária, como mostrei no vídeo anterior vindo para cá. Nosso retorno não ia ser diferente. Já sabemos que num pedaço de Teixeira de Freitas a gente vai ter que fazer um desvio que vai sair em prado e fazer a nossa volta pelo litoral. Que irá nos arrecarretar um atraso de mais de duas horas, porque são 50 minutos de Itamaraju saindo da BR-101 até Prado pela BR-489, e mais uma hora e vinte saindo de Prado até Alcobaça pela BR-001, para podermos pegar a BR-101 novamente. Calculamos mais ou menos três dias para esse retorno, até porque não gostamos de dirigir de noite, então quando dá 18 horas, a gente já encosta em algum lugar já para dormir e amanhecer bem cedo no dia seguinte, seguindo viagem. Hoje é o terceiro dia de retorno para casa, ontem o dia de ontem, o segundo dia. Eu não gravei porque foi um dia muito bonito, mas percorremos ontem 640 quilômetros, saímos de Entre Rios na Bahia e dormimos em Itajimirim. Estamos saindo de Itajimirim agora, no sentido do Rio, para ver se a gente consegue chegar a uma vitória ou um lugar a parir. As estradas estão muito boas, muito boas, muito boas, muito boas, muita buraqueira. Ontem comecei sexta-feira, hoje sábado também é melhor, mas ontem comecei sexta-feira tinha muita carreira, e isso atrapalha e atrasa muito a viagem por conta de permanecer, essa ultrapassagem é muito incrudência e diminutada. Quando eles ultrapassaram, a gente está indo com uma velocidade mais ou menos aceitável da pista, de 100, 120, 110, A gente não quis ontem esticar muito, andou no sol 640 quilômetros por conta do estado das estradas, a gente vai ter um trajeto aqui na frente agora, um pedaço com um teixeira de pretas que a gente acha que vai ter que desviar de prado. Nada é informado, nada é falado, a gente só sabe mesmo de informações que a gente para com alguém na rua, ou um caminhoneiro, ou alguém que informa. O próprio GPS dá com o sentido de estar livre, e a gente sabe que não vai montar, né, que vai ter uma parte com a mostrisa dos anteriores. Então antes de ver, eu vou tentar filmar, a gente vai estar gravando. E a gente já sabia que a falta de informação é que a falta de informação é que a gente vai ter que fazer. Então, seguindo viagem, tivemos mesmo que sair da BR-101 e entrar em Itamaraju pela BA-489. E por aqui, são 50 minutos de só mato e estrada. Na verdade, mais buraco do que estrada. Em alguns trechos, o sentido da via era siga e pare, por conta das buraqueiras e das obras na via. Deem uma olhada no estado de conservação que está nessas estradas. Estradas essas que passaram a ser desvio depois da queda da 101. E uma dica muito importante. Não há postas de gasolina, não há banheiro, não há restaurantes, não há nada, até chegar em Prado. São cidades pequenas, vilarejos que a gente passa, que a gente nem vê. Passamos por Guarani, Duas Barras, Muri e Campinho. Que a gente só sabe porque a gente vê no mapa. Porque não há acesso para essas cidadezinhas ou vilarejos. A velocidade média dessa via são mais ou menos 60 km por hora. Não tem como passar mais do que isso. E em alguns trechos, a gente teve que diminuir para 40, quase parando, para poder passar pelos buracos. E em alguns trechos, a gente teve que diminuir para 40, quase parando, para poder passar por 40, quase parando. E em alguns trechos, a gente teve que diminuir para 40, quase parando, para poder passar por 40, quase parando. E em alguns trechos, com limpições de água, para poder passar por 50, quase parando, para poder passar por 40, quase parando. Se inscreva no canal. E o mais importante são vias de sentido duplo. Não há duplicidade, não há acostamento. Diversas vezes tivemos que passar para o lado contrário do sentido da via para poder seguir em frente. É um absurdo as estradas brasileiras estarem desse jeito. É uma vergonha para nós que gostamos de viajar, para trabalhadores que têm que encarar essas estradas diariamente e passar por esse perigo. São carretas, como vocês vêm passando, que passam muito rente a gente para poder desviar de um buraco. E isso inúmeros acidentes deixando vidas e vítimas fatais todo santo dia. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí